Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, que todas as pessoas aqui presentes sejam muito bem-vindas a essa casa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem aos 150 anos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com a entrega de moção de aplausos, louvor e congratulações à instituição. Convido para compor essa mesa o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Medrônia. A diretora da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, professora Cláudia Morgado. Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia da Politécnica, Camille Gonçalves. A diretora da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Educação e professor emérito da Escola Politécnica, professor Paulo Alcântara Gomes. Presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a professora Adriana Tonini. Meu amigo e presidente do Clube de Engenharia, Márcio Girão. Solicito a todas as pessoas que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro reproduzido pelo cantor Paulo André Nascimento de Jesus Maria e no teclado Silas Barbosa de Oliveira. Agradeço desde já aos artistas por abrilhantarem essa cerimônia. Agradeço desde já aos artistas por abrilhantarem essa cerimônia. Agradeço desde já aos artistas por abrilhantarem essa cerimônia. Nesse instante Se o penhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio A liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, sonho intenso Raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formose céu E joio límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria Natureza Espelhas forte, pavido Colosso Em teu futuro espelha Essa grandeza, ó Teu adorada Entre outras mil, és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo És mãe gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente Em berço esplêndido Ao som do mar A luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Florão da América Iluminada Iluminada O sol do novo mundo Do que a terra Mais ganhida Seu tristão e os lindos Campos tem mais flores Nossos postes Tem mais vida Nossa vida Em teu seio Mais amores Ó pátria amada Indolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro Que ostentas Estrelado E diga o verde Louro Dessa fórmula Paz no futuro E glória No passado Mas ergues Na justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Eu adorada Entre outras mil És tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo És mãe Gentil Ó pátria amada Brasil Agradecendo a presença Do presidente do CREIA Miguel Fernandes Da instituição Do vice-diretor da escola Da Politec UFRJ Edilberto Strauss Anunciando a presença Também da vice-diretora Do Cefete Representando o diretor Geral Professor Maurício Mota Gisele Vieira Agradecendo a presença Do presidente Da Academia Nacional De Engenharia O Francis Bogossian Do diretor-geral Do Instituto Politécnico Do UFRJ de Macaé O Tiago Gomes De Lima O pró-reitor De graduação Representando o reitor Ines Juracido Carlos Luiz Ferreira O superintendente-geral De políticas estudantis Do UFRJ Alexandre Leiras E o superintendente Do Museu Da Escola Politécnica Bruno de Fonseca Monteiro Bom, queria mais uma vez Para o Estado A afirmação A afirmação da ciência Em termos de negacionismo Está nesse cargo Está nesse cargo De deputada estadual Presidenta da comissão Da ciência e tecnologia Da LERJ A primeira mulher Presidenta da comissão Da ciência e tecnologia Não falo isso com muita alegria Ser a primeira mulher Querida Cláudia Porque eu gostaria De não mencionar Que eu sou a primeira Que seria bom A gente falar Que é simplesmente Nós somos Mas é bom Afirmar Esse local Também E dizer O quanto que eu Estou feliz Ainda mais depois Do momento que a gente viveu De tanto negacionismo Ataca a ciência Ataca a pesquisa E agora Está podendo Fazer uma sessão solene Dessa na LERJ Com No Palácio Tiradentes Com essas representações Com essas autoridades Aqui presentes Então É Uma alegria muito grande E a gente está falando Da primeira escola De engenharia das Américas A gente está falando Da maior instituição Federal de ensino De engenharia do Brasil E a mais antiga Entre as unidades fundadoras Do FRJ A gente está falando De uma escola Que tem 13 cursos De engenharia E a maioria Com o grau máximo Do MEC Então é muito mais Do que comemorar É dar parabéns E peço desde já Um viva Muitos aplausos Para a Escola Politécnica Ensino Superior Civil Engenharia De ciências E matemáticas É um momento muito bacana E eu assim Sabendo Da importância Da ciência Da ciência Da engenharia Para o desenvolvimento Não só do nosso município Do nosso estado Para o Brasil Que saia para o mundo Eu sou autora Do projeto de lei Número 300294 Barra 2024 Que declara Que declara A Escola Politécnica Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Patrimônio histórico Cultural e científico De natureza Imaterial Do nosso estado Falo isso com muito orgulho E como eu declarei Em outros momentos O que Eu acho que o que me motivou A dar esse título De patrimônio É valorizar exatamente Essa trajetória Muito, muito rica De fatos De feitos De personagens Além da importância Da escola Para a vida pessoal E profissional De antigos E atuais Professores Professoras Alunos Então eu Sem mais delongas Eu vou passar A palavra Para a mesa Para a gente Ouvir aqui A palavra Do presidente Do clube de engenharia Meu amigo Márcio Girão Obrigado Bom dia A todos A todas Cumprimentando A minha amiga Também Érica Que está aqui em volta Cumprimento A todos os resultados Presentes Cumprimentando Também A Cláudia Morgado Eu cumprimento Todos os universitários Estudantes Professores Todos aqueles Que participam Da nossa Escola Politécnica E cumprimentando A Marlise Cumprimento A diretoria Do clube de engenharia E cumprimento Também as mulheres Porque quando eu me formei Na universidade de São Paulo No interior De São Paulo Em São Carlos Só tinha uma mulher engenheira E hoje eu vejo Que as mulheres Quase que são maioria Nas escolas de engenharia Depois a Cláudia Pode falar um pouco Sobre isso Mas enfim É muito importante Que a engenharia Conte agora com a contribuição Maciça Também das mulheres Brasileiras Então eu vou falar um pouco Falar um pouco sobre O que é que a escola de engenharia Na minha opinião Então o que é que ela faz Formação de profissionais Qualificados Forma engenheiros Essenciais para a realização De projetos de infraestrutura Inovação tecnológica Desenvolvimento industrial Inovação e pesquisa Como centros de pesquisa E inovação Onde são desenvolvidas Novas tecnologias Processos Produtos Contribuindo para o avanço Científico e tecnológico Do país Desenvolvimento de infraestrutura Forma os responsáveis Pelo planejamento Projeto e construção De infraestruturas vitais E essenciais Para o desenvolvimento Econômico e social Do país Inovação tecnológica E empreendedorismo Estimula o empreendedorismo E a criação de startups E empresas De base tecnológica Por meio de incubadoras De empresas E laboratórios De prototipagem Onde os alunos Podem desenvolver Suas ideias E inovações E solução De problemas complexos Falar a palavra complexo E engenharia É conosco mesmo Então Treino os futuros engenheiros Para resolver problemas complexos Desenvolver soluções Criativas e eficientes Para os desafios Enfrentados pelo país Incluindo soluções Sustentáveis para energia Meio ambiente Saúde Segurança Entre outras Cláudia Esse é o desafio Que você tem todos os dias Em dirigir Uma das principais Escolas de engenharia do Brasil E agora 150 anos Patrimônio histórico nacional Então Eu queria agora Falar um resumo Que as engenharias São fundamentais Para funcionar O progresso econômico Social e tecnológico Da nação Isso é muito importante Porque não está sendo Muito reconhecido hoje Ao mesmo tempo Eu queria enfatizar Que a missão Da escola politécnica Da UFRJ E muitas outras Escolas de engenharia Tem sido traída Pelas políticas de governo Desde muito tempo Dado o esquecimento E não protagonização Do papel da engenharia No desenvolvimento Da nação brasileira No início da década De 80 Linguaram as encomendas Tecnológicas O que levou ao fim A engenharia de projetos Que já foi uma das principais Do planeta Nós fazíamos Eu participei disso Trabalhei numa empresa Chamada Promon Engenharia Durante 15 anos E nós fazíamos Qualquer projeto de engenharia Fizemos projetos Importantíssimos no país Hoje nós não temos mais isso Para fazer a usina De Angra 2 Eram 230 engenheiros Dentro da Promon Por exemplo E lá também Estavam os professores Da universidade Coisa que não acontece mais Talvez devido ao tempo integral Eu fui colega De vários professores Da UFRJ Inclusive um deles Responsável pela Ponte Rio Niteróis Que a gente comemora 50 anos Outro dia O Hernani Dias Estava lá Trabalhando conosco Dia e noite Noite também Lembremos também Que a atual política De não industrialização Do país Traduzida nas seis missões Do Conselho Nacional De Desenvolvimento Industrial Somente será realizada Com a participação Ativa e maciça Da engenharias O que não parece Estar ocorrendo Nesse momento Se você pegar O texto Que define As seis missões Do CNDI Tem 100 páginas A palavra engenharia Aparece apenas uma vez O que eu acho Um absurdo Por isso Cabe agora Aos jovens Formandos e formados O engajamento Numa luta Pelo reconhecimento Do papel da engenharia Como único elemento Que conduz A ciência E a inovação Aos produtos Em benefício Da sociedade Desse engajamento Inclui-se a participação Em entidades Como o clube de engenharia Entre outras Dando-lhes o prestígio Necessário Para que sejam Ouvidas pela sociedade E viva a engenharia E vida mais longa Ainda a escola Politécnica Da UFRJ Obrigado Obrigada Obrigada Márcio Girão Que é o presidente Do clube de engenharia Que tem uma visão De engenharia Que se aproxima Muito da minha Da gente utilizar Ciência Tecnologia E inovação Para diminuição Das desigualdades sociais Das injustiças Uma visão Muito humanizada Dessa área Considerada ciências exatas E mais uma vez A gente falar Sobre a escola Politécnica Do UFRJ A gente está falando De uma escola Que fez e faz O protagonismo Nos projetos De engenharias Nas políticas públicas Transformadoras Eu acho que isso É um ponto muito importante Da gente falar Em desenvolvimento Econômico Mais atento Exatamente A essas políticas públicas E a gente está falando De uma escola também Da formação De gerações Gerações E gerações De profissionais De pesquisadores E pesquisadoras De cientistas De educadores De líderes políticos Estão Mais uma vez Muito emocionada Vindo da área Da ciência Entendendo a importância Da ciência De estar presidindo Essa sessão solene Passo a palavra Agora Para o reitor Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Professor Roberto Medroni Bom dia A todas as pessoas Excelentíssima deputada Érica Takimoto Presidente da comissão De ciência e tecnologia Da LERJ E uma colega nossa Uma professora universitária Cumprimento também A nossa Excelentíssima diretora Da escola politécnica Professora Cláudia Morgado Uma referência Na área De ciência Tecnologia Inovação Também Aproveito Para cumprimentar O nosso querido Ex-reitor E para sempre Reitor da UFRJ Professor Paulo Alcântara Uma referência Não apenas Para a engenharia Mas para todos nós Que atuamos Na ciência Na tecnologia Na inovação O nosso Presidente Márcio Girão A minha querida Aluna Camille Que é Do Centro Acadêmico De Engenharia E eu sempre digo Para ela Que juventude Sem rebeldia É servidão Precoce E ela Às vezes Exerce isso No limite Cobrando Da gente Faz parte Esse é o processo De uma universidade De uma academia E a nossa E a nossa querida Diretora Da Associação Brasileira De educação E engenharia Cumprimentando A mesa Cumprimento Todas as autoridades Presentes Todo o corpo Social Da UFRJ Que está presente Convidados E demais E demais Colegas Politécnica Que em decreto Em 1874 É formalizada A escola Politécnica Mas ela já Vem atuando Desde 1792 A escola Politécnica Junto com a Faculdade de Medicina E com a Faculdade de Direito São as entidades Constituidoras Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Em 1920 E isso é fundamental Porque diferente Da colonização Espanhola Que Criava Universidades A colonização Portuguesa Não primava Por criar Universidades E escolas De nível superior Parece que eles Achavam perigoso Né Acho que alguns Também Governantes Recentes Né Deputado Também achavam Muito perigoso Né Ter universidades É E por que que eu estou Dizendo do júbilo nosso A escola Politécnica É um dos nossos orgulhos A escola Politécnica Deu Grandes Contribuições Para esse país Através da formação De profissionais De alta qualidade E excelência E profissionais Antes e acima de tudo Cidadãos Cidadãos Compromissados Com as mudanças Da nossa sociedade Além disso A escola Politécnica Contribui E contribuiu Sempre contribuiu Para a geração E a difusão De conhecimentos Conhecimentos Que vai ajudar A transformar Essa sociedade E como muitas vezes O conhecimento Demora um pouco A ser absorvido Ela também tem Atividades de extensão E atua diretamente Em comunidades Tem lá Grupos Fantásticos Trabalhando dentro Além das comunidades Com as populações Mais vulneráveis Mais vulneráveis Da nossa sociedade Além de curso De pós-graduação Distrito Censo De altíssima qualificação Além de curso De aperfeiçoamento Muito bons Para capacitar E levar o conhecimento Para os formandos Então Para nós Ter a escola Politécnica Como uma das nossas Unidades constituidoras É realmente motivo De muito júbilo E de muito orgulho Por isso que eu fiz questão De estar aqui presente Porque Como bem disse O nosso presidente Márcio Girão Este país Para que possamos Desenvolver E ter A nova política De industrialização Da chamada Neo-industrialização Vai precisar Muito De engenheiros E de engenheiros Qualificados De engenheiros Que possam Efetivamente Criar e gerar Soluções Inovadoras Para fazer frente Ao dramático Quadro social Que nós Vivenciamos hoje Nós precisamos Formar cada vez mais E melhor Nossos alunos Mas antes Acima de tudo Dar a eles O senso Da cidadania Porque a nossa sociedade Precisa muito Desses profissionais Então deputada Em nome De todo o corpo Social da UFRJ A deputada É uma amiga Da UFRJ Tem nos ajudado Muito É uma pessoa Ligada A ciência A tecnologia E a inovação Na pandemia Também enfrentou Todo o negacionismo Toda a luta Pela imunidade Contra a imunidade De rebanho Que ia fazer Muito mais Vítimas Do que fez Contra Os movimentos Antivacina Então nós Da UFRJ Somos muito gratos A deputada Presidente Da comissão De ciência e tecnologia Da LERJ A nossa querida Deputada Érica Takimoto Que é a primeira mulher E isso é fundamental Que falemos Aliás deputada A UFRJ Também mais uma vez Está inovando Porque pela primeira vez Na história da universidade Nós temos Quatro diretoras Do centro tecnológico Que são ligadas A engenharia Como diretoras Como diretores Diretora da escola Politécnica Diretora da COP Diretora do instituto De macromoléculas E diretora Da escola de química Então é a mulher Assumindo o poder E isso é absolutamente Fundamental Isso não é Pouca coisa E eu quero aproveitar Para dar uma Grande saudação A essas colegas Que realmente São fundamentais Para que nós tenhamos Um olhar mais acolhedor Mais solidário Mais justo Mais fraterno Então é por isso Que eu fiz questão De estar aqui Saudando Essa Igreja E gloriosa Escola Politécnica Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Um dos nossos orgulhos Muito obrigado Deputada Muito obrigado a todos Imagina Queria Anunciar e agradecer A presença Da pró-reitora De pessoal Do FRJ Neuza Luzia E queria avisar Que tem uma lista De presença Passando entre vocês E essa lista Exatamente Para a gente continuar Que eu estou passando Para eu Falar com vocês Atualizar vocês Sobre o que o mandato Está fazendo E me colocando Também à disposição De vocês Tendo contato mais direto Então vou passar A palavra aqui Agora Para Presidente da Associação Brasileira De Educação e Engenharia Professora Adriana Tonini Obrigada Bom dia a todos E todas Cumprimento a deputada Élica Takimoto Que é mulher Cumprimento O excelentíssimo Reitor Professor Roberto Medronha Colega Cláudia Borgada Diretora da Poli Professor Girão Professor Paula Alcântara Que foi presidente Da ABENDE Foi o terceiro Presidente da ABENDE Associação Brasileira Educação e Engenharia Eu sou a primeira Presidente mulher Depois de 50 anos Nós temos 50 anos Fizemos ano passado E muito me honra Poder estar aqui Comemorando 150 anos De uma escola de engenharia Forte Como é o UFRJ E que forma excelentes Engenheiros Para o mundo do trabalho Não somente brasileiro Mas também internacional E que precisamos Fortalecer a formação Engenharia Fortalecer muito Porque nós estamos Formando apenas 40 mil engenheiros Por ano Enquanto a China Forma 400 mil Engenheiros por ano Então daqui em 2025 Nós vamos ter um déficit Muito grande de engenheiros No Brasil Como Estados Unidos Vai ter também em 2026 Então é uma formação Robusta Que precisa ser fortalecida E nós da ABEN Temos esse papel importante Esse protagonismo Que é uma única associação Que representa Todas as escolas de engenharia Porque nós somos responsáveis Pela formulação Da diretriz curriculares Nacionais Das engenharias Dos cursos de graduação De engenharia Junto ao MEC Temos um protagonismo Muito grande Junto ao Conselho Na educação Ao INEP E todos Onde está vinculado A formação do engenheiro Nós participamos Porque nós somos responsáveis Pelas diretrizes curriculares Pelos projetos pedagógicos Pelos currículos Por acompanhar Toda essa formação Do engenheiro Que a gente não Não podemos deixar Que essa formação Se perca Em detrimento De outras formações Tão importantes Quanto a engenharia Mas que a engenharia Ela é Eu falo que é a chave Para o desenvolvimento Do nosso país Porque uma economia Ela não se sustenta Sem a formação Engenharia Para desenvolver Em todas as áreas Do conhecimento Acho que todos Que são engenheiros Estão entendendo O que eu estou falando E tenho muito Falo com bastante convicção De fortalecer De fato A engenharia E sei que a UFRJ Faz esse papel Muito bem Magnífico reitor De formar muito bem Os engenheiros De colocar no mundo Trabalho Mas uma pena Que muitos Desses bons engenheiros Excelentes engenheiros Estão indo para fora Do nosso país Por nós estarmos No momento ainda Do Brasil Em melhorar A economia Porque é diretamente Proporcional A economia O Brasil O engenheiro Ele só se coloca Só tem mercado de trabalho Se a economia estiver aquecida Então temos que torcer Para isso Que o Brasil Tenha um aquecimento Da economia E que a gente possa As escolas Colocar no mercado Grandes engenheiros Que possam dar conta Do nosso país E desse desenvolvimento Todo que nós precisamos Muito obrigada 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 professora A gente de fato É um problema Eu como presidente Da comissão da Seis e Conconologia Estou acompanhando Essa questão No nosso país E no nosso estado A gente está falando Em crescimento econômico Agora É um conceito Que está vindo muito forte Nesse novo governo Também De reindustrialização E já é um problema atual De como foi apontado aqui É de mão de obra qualificada Para atuar Nesse novo Brasil E aí A importância Da engenharia E da gente Ainda É fazer uma sessão solene Como essa Para a gente exatamente Exaltar Quem já fez tanto E quem pretende fazer Muito mais A gente está falando De uma escola hoje Que tem mais de 5 mil alunos E como eu falei Entre os 13 cursos Que tem de graduação Engenharia A maioria tem conceito máximo Na avaliação do MEC Então Mais do que merecida Mais do que honrosa Esse dia de hoje Essa manhã de hoje Essa sessão Passo agora A palavra Para o presidente Da Associação Brasileira De Educação E professor emérito Da escola politécnica O professor Paulo Alcântara Gomes Muito obrigado Deputada Élica Takimoto Minha querida amiga Professora Cláudia Borgado Professor Márcio Girão Presidente do clube de engenharia Professora Adriana Tonini Presidente da Associação Brasileira De Ensino e Engenharia Meu reitor Professor Roberto Medrônia Acadêmica Camila Aluna da nossa escola politécnica Devo inicialmente Agradecer O honroso convite Da professora Cláudia Borgado Para participar Da cerimônia De celebração Dos 150 anos Da escola politécnica Minha escola de formação Desculpa Cumprimento também A ilustre deputada Élica Takimoto Pela concessão Do título De patrimônio histórico Cultural E científico De natureza Imaterial Do estado A nossa escola A escola Tem se caracterizado Ao longo Desses 150 anos Por grande Pioneerismo E altíssima qualidade No trabalho Que eu desenvolvo Para dar um exemplo Desse pioneirismo Cito A Associação Brasileira De Educação Da qual sou atualmente O presidente Criada em 1924 Ela foi fruto De um movimento Organizado De cientistas E intelectuais Da época Sua finalidade Era promover A difusão E o aperfeiçoamento Da educação E cooperar Com as iniciativas Que viessem Ao encontro Desse objeto Entretanto Observem vocês Que os fundadores Da Associação Brasileira Eram quase todos Engenheiros E professores Da escola Politécnica Cito Por exemplo O engenheiro Tobias Moscoso Amoroso Costa Mário Paulo de Brito Ferdinand Da Associação Brasileira Da Associação Brasileira De Educação Ocorreu no gabinete De Física Do Largo De São Francisco No antigo prédio Ocupado pela Escola Nacional E pela Escola Politécnica Eu sempre tenho Há de falar Escola Nacional De Engenharia Porque foi o período Em que eu estudei Na escola Mas é a escola Politécnica Para todos nós E foi No laboratório De Física Criou-se A Associação Brasileira De Educação Ela Até então Os debates Sobre educação No Brasil Se restringiu Quase que exclusivamente Ao governo Os pioneiros Da educação Começaram a discutir Já Trazendo para a sociedade Todos os temas Relevantes Desse processo Isso foi muito importante Obrigado A ABE Vem hoje Procurando Preservar a história Da educação brasileira E contribuir Para os grandes desafios Da educação Como o novo Ensino médio A formação técnica Profissionalizante A reforma Da educação superior E a educação à distância Temas esses Extremamente Difíceis E muito importantes Serem discutidos Ao mesmo tempo A escola Politécnica Nesse intervalo Nesse intervalo Crescia E servia De modelo Para a criação De outras Escolas de engenharia Do Brasil Pelas suas carteiras Escolares E pranchetas Passaram Alguns dos mais Importantes Engenheiros Do século XX A contribuição Da escola Politécnica Tem sido Extraordinária Para o desenvolvimento Do nosso país Na formação De engenheiros Na pesquisa E na inovação E na articulação Com empresas Transferindo E desenvolvendo E desenvolvendo Novas tecnologias Pioneirismo Competência E a qualidade São marca Da escola Politécnica No seu processo De geração De conhecimentos E de formação De recursos humanos De inovação Esse é um momento Precisa de maior desenvolvimento De maior desenvolvimento A escola Politécnica É um exemplo E dedicação A esses temas E desenvolvimento De todos eles Com grande qualidade Como salienta A nossa diretora Engenheira Cláudia Morgado É motivo de orgulho Para todos nós Pertencer a esta instituição Logeva Onde se cultiva A riqueza de saberes A capacidade intelectual E a inovação tecnológica Por isso A concessão Do título De patrimônio histórico Cultural e científico De natureza E material De nosso Estado É justa E merecida Por retrato O reconhecimento De serviços relevantes Prestados A sociedade brasileira Na medida Em que a escola Politécnica Tem respondido Aos desafios Constantes Trazidos Pelo avanço Dos conhecimentos E pelas inúmeras Transformações Vividas pela sociedade Salve a Politécnica Nos seus 150 anos Muito obrigado Obrigada Querido professor Paulo Alcântara Queria anunciar E agradecer A presença De Luiz Alfredo Salomão Cadê Luiz Alfredo? A Luiz Alfredo Salomão Ele foi deputado Estadual Em 1983 Até 86 Deputado federal De 87 2002 Secretário de obras E ambientes Do estado do Rio de Janeiro Foi secretário De indústria E comércio Muito obrigada Luiz Alfredo Por estar aqui Entre nós Nesse dia Tão bacana Tão bonito Tão importante Para a escola Politécnica Que está hoje Entre as melhores Escolas de engenharia Nos rankings Nacionais E internacionais Eu convido agora Para fazer uso A palavra O presidente Presidenta do Centro Acadêmico De engenharia Da Politécnica Camille Gonçalves Alô? Foi? Ah tá Bom dia Gente Eu me chamo Camille Sou presidente Do Centro Acadêmico De engenharia Também sou Representante De CENTE Pelo Diretório Central dos Estudantes No Consume Que é o conselho Do UFRJ E queria primeiramente Agradecer A professora Cláudia Pelo convite De a gente Poder estar aqui Fazendo essa representação Do Corpo de Centro Da Escola Politécnica Na cerimônia E a professora Élica Também Para a gente Poder estar conseguindo Realizar E as iniciativas E ligas estudantis Os estudantes Que estão aqui presentes Em nome do Miguel Que é o capitão Hoje da Minerva Civil Agradecer a todo mundo Que conseguiu Estar participando Desse momento histórico Então Eu estava até Falando com o pessoal Da TV Alerj Mais cedo Dizendo que é uma feliz Coincidência Poder estar sendo Presidente do Centro Acadêmico Nesse momento Que a gente está vivendo Da Escola Politécnica Porque é um marco histórico Muito grande Não só a gente Poder ser declarado Patrimônio Material Científico Do Estado do Rio de Janeiro Mas a gente está fazendo A comemoração Dos 150 anos Que eu até Vou um pouco mais atrás De o que a gente tem mais Porque eu fui originária Da outra escola De 1792 Então é um peso Muito grande Que a gente carrega Para a sociedade Então eu disse Inclusive Que fazer parte Da Escola Politécnica É um sonho Acho que não só para mim Mas todo mundo Que pensa em fazer engenharia Em uma universidade pública Pensa na engenharia Da UFRJ Justamente Por tudo que a gente Por tudo que a gente já produziu E produz Eu acho que Esse título É no fim das contas Uma materialização Do que a gente já é Para a sociedade Então é um momento Muito importante E são muitas coisas Que a gente desenvolve Dentro da UFRJ Eu acho que talvez Esse seja o grande diferencial Porque não é só O que a gente aprende Dentro de sala de aula Com professores excelentes Mas o que a gente pode Desenvolver fora dela Com as pesquisas científicas Com o próprio desenvolvimento Da pesquisa e da tecnologia Nas equipes de competição Nas ligas estudantis E nessas representações Que a gente tem E isso ajuda muito A gente a evoluir E dar esse nome Que a gente tem De escola politécnica Que a gente conseguir Ter esse desenvolvimento Do que é a ciência Para além da sala de aula E faz com que a gente seja O tanto que a gente é hoje Mas uma coisa Que a gente fala bastante No movimento estudantil É que se muito vale O que a gente já fez Vale mais ainda O que será E as universidades E eu acho que a engenharia Com certeza também Passaram por um processo Muito importante No último período De uma democratização Muito grande Do seu corpo discente E eu acho que Esse é um dos grandes desafios Que a gente enfrenta E vai continuar enfrentando Enquanto for necessário Da gente conseguir ampliar Cada vez mais A universidade Da gente conseguir pensar Uma engenharia Que sirva ao nosso país Uma engenharia popular Uma engenharia Que a gente consiga abraçar Todas as pessoas Que têm um sonho De entrar e permanecer Na universidade E eu acho que esse No fim das contas É o papel Não só do centro acadêmico E do DCE Mas todas as iniciativas Que fazem com que a gente Se sinta parte Dessa universidade Eu acho que esse Tem que ser um Dos muitos títulos Que a gente já recebeu E a gente segue recebendo Por ser essa escola De engenharia Que a gente é De referência nacional E internacional E que a gente continue Em conjunto Lutando para que a gente Passe expandir Porque se com o pouco Que a gente tem hoje A gente consegue fazer tanto E aí o pessoal Não me deixa mentir Tanto das equipes E das confrarias Que a gente precisa Ir por todos os lados Para conseguir estar desenvolvendo O nível de pesquisa E ciência Que a gente desenvolve E se com o pouco Que a gente já tem Como eu disse A gente consegue desenvolver tanto Imagina quando a gente Conseguir expandir Cada vez mais O orçamento Da nossa universidade O orçamento Da escola politécnica Que hoje já é Uma referência tão grande Então eu queria Mais uma vez agradecer Me colocar à disposição E o centro acadêmico De todas as atividades Que forem acontecer Daqui para frente E é isso gente Obrigada 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 Camille Saiba que eu Como deputada estadual Estou lutando muito Para que a gente tenha Essa diversidade imperando Melhorando o orçamento Das universidades Da pesquisa Enfim Também como me coloca aqui O mandato à disposição A gente vai assistir agora A mais uma apresentação musical Com o cantor O cantor Paulo André Nascimento de Jesus Maria E o tecladista Silas Barbosa de Oliveira Que já é um grupo de açúcar Vamos lá Um e 유 Antes dezo Amém. 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 Que lindo, que lindo. Parabéns Silas e Paulo André, que lindo. Obrigada, obrigada. Bom, vamos iniciar agora o momento solene de entrega de moção de aplausos, louvor e congratulações para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, por sua contribuição à educação do nosso Estado. Eu convido para receber a homenagem, representando a instituição, a diretora da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a professora Cláudia Morgado. Aplausos. 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 Obrigada. Aplausos. 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 A Már laissez garantir. S 이런á go운. Aplausos. 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 Presidente da Associação Brasileira de Educação, professor emérito da FRJ, professor Paulo Alcântara Gomes. Quero iniciar agradecendo a deputada Elika Takimoto pela iniciativa do projeto de lei, por declarar a Escola Politécnica Patrimônio Histórico, Cultural, Científico, de Natureza e Material do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a colaboração do Museu da Escola Politécnica, do Gabinete e da Coordenação de Comunicação da Direção da Politécnica. Agradeço a professora Andréa Adur da Escola de Música e ao cantor Paulo Andréa Nascimento de Jesus Maria e ao pianista Silas Barbosa de Oliveira por nos brindar com as peças musicais de hoje. Muita gente não sabe por que a escola se chama Politécnica. Muitas escolas Politécnicas existem pelo Brasil, até as PUCs têm escolas Politécnicas. Politécnico significa hábil em muitas artes, porque obras de arte, para você, é pura técnica. Você fazer uma arte, você tem que ser hábil, é uma pura técnica. Você executar uma arte, você tem que ser muito apurado numa arte, numa técnica. Então, o pessoal pensa que ser um artista é uma inspiração, uma pura, você tem que trabalhar muito para fazer uma arte. Então, o engenheiro que faz uma obra de arte, uma ponte, uma barragem, ele tem que apurar aquela técnica ao máximo. Então, quando você desenha e coloca até computacionalmente, você tem toda uma biela comprimida de uma ponte, aquilo ali é uma arte pura. Então, o engenheiro Politécnico, ele abre muitas artes para chegar aquilo ali. Então, a gente tem na Escola Politécnica até artistas, Lima Barreto, muitos artistas que foram escritores e ganharam prêmios de literatura. Então, não é apenas um calculista, um puramente matemático, ele também é, mas também um cientista, ele sabe muitas outras coisas. Então, a Escola Politécnica abraçava ciências também. E você vê que, a gente vai ver no decreto, e que a gente vê até hoje, os Cefetes cumprem muito isso, eles têm a formação de bachareis em ciências e engenheiros. As escolas Politécnicas formam matemáticos, físicos, químicos, enfim, engenheiros também. Então, eu agradeço também a assessoria da deputada e o cerimonial do Alerj, que contribuíram muito na organização do evento. A equipe do CADEC está filmando e fotografando aqui, que vai fazer um vídeo muito bacana. Eu também sou a primeira mulher diretora da Escola Politécnica. Sou a diretora 54 desde 1792, e seu museu levantou. Em 226 anos, se for contar, de 1792, e 144 anos, se for contar, de 1874. E nós estamos de uma imensa satisfação, hoje aqui, celebrando esses 150 anos da instituição, da Politécnica do Rio de Janeiro, que é assim que nos chamavam. No exterior, nos chamam assim, chama de São Paulo, a Politécnica de São Paulo, porque é assim que a Politécnica de Milão, Politécnica na Catalunha, Politécnica de Moscou, eles chamam a Politécnica pelas cidades, que é assim que elas foram fundadas mundialmente. O decreto de 5.600, de 25 de abril de 1874, desvinculou definitivamente a nossa escola de seu passado militar, iniciado em 1792, na Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, num Brasil que experimentava profundas transformações no ambiente socioeconômico, de novas tecnologias, locomotivas e telegrafia, os grandes progressos da época. Portanto, a criação de uma instituição civil, destinada a formar cientistas e engenheiros, tornava-se uma necessidade cada vez mais latente no país. O mencionado decreto estabelecia no seu artigo 1º, a atual escola central passará a denominar-se escola politécnica e se comporá de um curso geral e dos seguintes cursos especiais. Curso de Ciências Físicas e Naturais, curso de Ciências Físicas e Matemáticas, curso de Engenheiros Geógrafos, curso de Engenheiros Civis, curso de Engenheiros de Minas, curso de Artes e Manufaturas, que conferia grau de engenheiro industrial. O grande estadista Visconde de Rio Branco, principal idealizador desta reforma, foi o primeiro diretor efetivo nomeado para a nova Politécnica. Em 1875, tendo sido o primeiro-ministro do Império, trouxe grande prestígio para a nova escola. Dom Pedro II era figura frequente nas defesas de tese e nos concursos de lentes catedráticos que eram realizados na Politécnica, tendo o imperador atuado diretamente na contratação de professores estrangeiros para a nova escola. Inclusive, incentivou o seu neto mais velho, o príncipe Pedro Augusto, a estudar na Escola Politécnica, onde viria a se formar engenheiro civil, em 1887. A Escola Politécnica não só formava engenheiros e bachareis, mas também doutores em ciências. Foi essa sólida formação que deu fama e glória à antiga Politécnica, permitindo a muitos dos seus egressos uma atuação em vários ramos da engenharia, ciências e na atividade política. A Declaração de Patrimônio Histórico, Cultural e Científico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro reconhece as incontáveis contribuições sociais, institucionais, científicas e técnicas dadas pela escola ao longo de sua trajetória. Do ponto de vista social, a escola participou ativamente do movimento abolicionista, sob a influência do brilhante professor André Rebouças, um dos mais admirados pelos estudantes. As primeiras mulheres engenheiras do Brasil, Edwidge de Maria Becker e Anitta Dublgar, se formaram na Escola Politécnica, tendo colado o grau em 1918 e 1919, respectivamente. Suas corajosas trajetórias serviram de grande inspiração para as futuras engenheiras, geração após geração, conquistassem cada vez mais espaços em uma profissão que à época dessas pioneiras era quase inteiramente destinada aos homens e abrindo portas, por exemplo, para engenheiras como Carmin Portinho, que formou-se em 1924, que além de excepcionais projetos de arquitetura e obras civis que realizou no Distrito Federal, fundou a União Universitária Feminina e a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, e a grande contribuição que fez a Escola Superior de Desenho Industrial, da UERJ. Na perspectiva institucional, nossa escola foi a grande referência para a criação de diversas escolas de engenharia pelo país a partir do século XX. Os primeiros diretores e professores dessas novas escolas eram, via de regra, professores da Escola Politécnica. Foi assim, por exemplo, nas origens das atuais escolas de engenharia da Universidade Federal Fulminense e da Faculdade de Engenharia da UERJ, cujos primeiros diretores eram professores da Politécnica, professor Otávio Catanhede e João Cordeiro da Graça Filho, respectivamente. Podemos citar também, na perspectiva institucional, a atuação dos professores da escola, dirigindo grandes instituições de seu tempo. Por exemplo, o professor Paulo de Fronten foi, por duas vezes, diretor da Estrada do Ferro Central do Brasil, além de presidente do Clube de Engenharia por 30 anos. Funda a função que outros professores da escola e participação da fundação de grandes instituições, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ciência, atual Academia Brasileira de Ciência, que foi fundada na Congregação da Escola Politécnica, em 1916, com a participação direta de nossos professores. Outras associações importantes e atuantes, que até hoje, como a ABENGE e a ABE, também tiveram participação ativa de nossos professores. Do ponto de vista científico, podemos citar a realização, nos nossos laboratórios e gabinetes, de experiências pioneiras no Brasil, como a iluminação a gás, de mamona, e as primeiras aplicações de raio-x, e as primeiras ligações telefônicas, e a primeira transmissão telegráfica elétrica, e a primeira iluminação elétrica no Brasil. Destaque-se também a que a Escola Politécnica recebeu os grandes cientistas do seu tempo, como Albert Einstein, que proferiu conferências na Politécnica em 1925, e Marie Curie, que ministrou um curso em nossa escola, em 1926. Do ponto de vista técnico, nossos engenheiros politéticos conduziram grandes empreendimentos que reformaram cidades, estabeleceram indústrias e integraram territórios pela criação de meios de transportes. Projetaram, junto com o irmão André Rebouças, projetou, junto com seu irmão Antônio, estrada de ferro ligando a cidade de Curitiba, ao litoral do Paraná, e Paulo de Fronten, patrono da engenharia brasileira, presidiu a comissão que estudou e dirigiu e efetuou a abertura da Avenida Central. Reformas urbanistas que conduziu com o prefeito Pereira Passos. Outro ilustre egresso de nossa escola, Arão Reis, professor de Economia Política da Escola Politécnica, chefiou comissões de engenheiros que estudaram a localização e a construção da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Em 1937, a Escola Politécnica passou a se chamar Escola Nacional de Engenharia, e seus ex-alunos e professores continuaram participando de mais importantes empreendimentos da indústria siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, e na construção de portos e obras de saneamento e abastecimento de água e na consolidação do sistema elétrico brasileiro. Em 1965, mudamos de endereço para a cidade universitária, que passou a se chamar Escola de Engenharia, e, posteriormente, em 2003, voltou a se intitular Escola Politécnica, por ter sido esse o nome que ela atingiu o apogeu de sua fama e prestígio e reconhecimento no âmbito nacional e internacional. Ao longo de sua trajetória, a Escola Politécnica foi responsável pela formação de gerações e mais gerações de renomados engenheiros, matemáticos, educadores, cientistas, intelectuais e artistas que engrandeceram e refletiram sobre a ciência e a educação brasileira. Formou líderes políticos e sociais que pensaram o Brasil. Sempre fomos protagonistas no desenvolvimento de grandes projetos de engenharia e formuladores de políticas públicas em prol da prosperidade econômica e bem-estar social. É motivo de orgulho pertencer a esta instituição, onde se cultiva a riqueza de saberes, a capacidade intelectual e a inovação tecnológica, atendendo aos anseios humanos e sociais do Brasil que se apresentam através dos tempos. Viva hoje e para sempre a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, da UFRJ e de todos nós. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Achei curiosa a informação da origem da Politécnica, falando da relação que tem com arte. Enquanto os músicos estavam cantando, estava aqui observando a partitura do tecadista Silas e lembrando o quanto que tem de matemática numa partitura. Geralmente quem sabe matemática entende muito bem, aprende muito rápido partitura e o contrário também acontece. Quem tem dificuldade com matemática tem dificuldade da gente conseguir ler partitura, porque o tempo todo divisão, multiplicação, fração e por aí vai. Sem contar também que a beleza está muito presente nas ciências exatas. Einstein, quando fez a teoria da relatividade, sem precisar do que se chama de comprovação científica, ele tinha plena ciência, fé talvez o nome dado seria melhor você acreditar numa coisa sem que esteja vendo, que a teoria da relatividade era verdadeira, era certa. E perguntaram por quê e ele falou assim, porque é lindo, é linda, a equação é linda. E tem inclusive competição de equações para ver qual é a mais bonita dentro da ciência. A ciência está conectada à arte, beleza? Eu sou da linha que acredito que todas as ciências sejam humanas, inclusive as exatas que estão aqui sendo feitas pelas mãos de Cláudia Morgado, de Márcio Girão, do professor Pedro Paulo Alcântara, da Adriana Tonini, da jovem Camille e de várias pessoas aqui que estão contribuindo também para fazer essa ciência, dando esse lado humanizado para a engenharia e utilizando a ciência, tecnologia e inovação para a diminuição das desigualdades e da injustiça sociais. Finalizando, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e todas vocês e reiterar a honra que tem sido para mim presidir essa sessão solene de 150 anos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a admiração que eu tenho pela escola e pelo trabalho que a escola tem feito. Tenham todas as pessoas aqui um excelente dia, uma excelente tarde e viva vida longa a Escola Politécnica. Declaro encerrada essa sessão. Obrigada.